Olá, galera! Tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Yasmin Duarte e no vídeo de hoje eu vim responder pra vocês como eu, morando em Portugal, consegui trabalhar na minha área. Então, se você também tá tentando procurar na sua área, chegou, tá procurando e não tá conseguindo encontrar, esse vídeo vai te dar uma luz e te ajudar nesse processo. E se você gosta de vídeos sobre esse tema, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e também vá consumir os outros conteúdos que eu também falo sobre Portugal, inclusive do porquê que eu voltei pro Brasil e outras coisas também. É isso, bora agora pro vídeo. E antes de mais nada, se vocês querem saber um pouquinho mais da minha rotina, do meu dia a dia, você pode também me seguir lá no Instagram, mas no TikTok, que é arroba Yasmin Duarte. E contando pra vocês, eu morei dois anos e meio, mais ou menos, em Portugal, quase três anos, e durante os dois últimos anos eu trabalhei em agências de publicidade, que era onde eu também trabalhava aqui no Brasil, antes de me mudar pra Portugal. Entretanto, quando eu cheguei, eu não comecei já na agência de publicidade, eu trabalhei primeiro com secretária, durante esses seis primeiros meses, e nesses seis meses em que eu estava trabalhando como secretária, eu arrumei todo o meu currículo e também o meu LinkedIn. E aí vale dizer que eu fiz uma pesquisa de campo pra saber como as empresas de lá gostariam de receber esse meu currículo, né? Então, como eu trabalho na área de marketing e agências, já é um pouco mais diferente, então não é aquele currículo padrãozão europeu que normalmente a gente vê bastante vídeo de brasileiro falando, então o meu currículo era em inglês, e falava sobre as minhas competências, parecido com alguns currículos que eu já entregava aqui no Brasil, e como estava em inglês, era bom que não tinha questão do português do Brasil e português de Portugal, então o currículo estava em inglês. Fazer o preenchimento também do meu LinkedIn, LinkedIn, sim, em Portugal eles usam bastante LinkedIn, principalmente na área de marketing, pelo menos, então eu atualizei todo o meu LinkedIn com a bio em inglês, as inscrições do que eu fazia também em inglês, pra ficar mais fácil pra quem fosse me encontrar ali. Foi buscar os sites que ajudavam a gente a conseguir trabalho, e aí tinha o carga de trabalhos, que era um que eu também consegui, cheguei a conseguir o primeiro emprego por lá, que era um site onde tinha bastante divulgação de vagas relacionadas à área de comunicação, desde marketing, jornalismo e outros relacionados. Então eu comecei a entrar todos os dias e olhar cada característica, e assim, gente, aqui no Brasil eu trabalhava já como pleno, eu era analista de marketing pleno, mas quando eu estive em Portugal eu mandava pra vagas de júnior, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque pra mim conseguir entrar no mercado, eu entrei numa vaga de auxiliar de marketing, gente, confessando pra vocês que eu estava como pleno aqui no Brasil, mas lá eu entrei como auxiliar de marketing, e assim que eu entrei nessa primeira agência, eles fizeram um contrato de seis meses comigo, dizendo que ia avaliar o meu desempenho pra depois fazer uma atualização de um contrato um pouco maior, e essas características já eram comuns também em restauração, em algumas outras áreas, então não me preocupei tanto no começo. Assim que eu entrei na agência, a pessoa que eu ia auxiliar, que eu ia ficar ali auxiliando, ajudando no trabalho, ela acabou pedindo demissão, e eu automaticamente tive que subir de cargo e começar a atender os clientes em si. Entretanto, vale dizer que só veio o desafio, mas com o desafio não veio a grana. Ou seja, retiraram na minha assinatura que eu era júnior, que eu era auxiliar, me deixaram atendê-lo, mas eu continuei com um salário igual que havia sido combinado mesmo, que eu acho que era um pouco mais que um salário mínimo lá em Portugal. Após isso, eu fiquei durante seis meses aqui no Brasil, nas agências, normalmente a gente tem várias subdivisões, né? Então tem o pessoal de mídia, tem o pessoal de redação, tem o planner, tem o pessoal que faz a publicação, nas agências maiores, né? E eu trabalhei sempre em agências grandes aqui no Brasil, então quando eu cheguei lá eu tive um susto, porque essa primeira agência era uma pessoa pra fazer tudo, até mesmo as artes, porque eu não tenho muito dom aí, sinceramente, pra vocês. Mas eu tive que me desenvolver, então eu lembro que eu comprei alguns cursos da Hotmart mesmo, pra tentar me aprimorar no Canva, tentar melhorar as artes que eu estava entregando para os clientes. E um ponto que foi de bastante atenção pra mim foi a questão da comunicação. País diferente, então a língua é muito diferente. Então isso foi um grande desafio também no começo. O mais difícil pra mim era a questão de fazer a legenda e fazer a arte. O restante de fazer mídia era muito tranquilo, porque eu já trabalhava com isso aqui, fazer relatório também era super tranquilo. Entretanto, vez ou outra, vinha um comentário, ah, essa não é a melhor palavra, vou falar sobre isso. Mas era uma questão mesmo de mudar ali e continuar trabalhando. E nesse meio tempo, foi me prometido que aconteceria futuramente um aumento salarial, mas esse meu chefe, ele nunca dava o ok, né? Se eu seria mesmo efetivada, depois de seis meses, e eu comecei a ficar preocupada, até porque quando você é imigrante, você não tem um dia de descanso, então você está sempre preocupada. E foi aí que eu comecei a buscar outros trabalhos no LinkedIn, e tinha um trabalho em específico, eu tinha recebido uma ligação junto com essa outra agência, só que eu não fui chamada, porque eu acabei comentando que eu tinha mais experiência, eu conversei ali por telefone, e o responsável de RH acabou dizendo que não fazia muito sentido, porque aquela paga era pra ser mais júnior, mas eu guardaria meu currículo. Mas como as pessoas falam nisso aqui no Brasil, elas nunca guardam o seu currículo, nunca guardam. Mas nesse caso, realmente essa pessoa guardou o meu currículo, e quando apareceu uma opção de uma vaga bem legal para ser responsável de marketing de mídia online, eu fui chamada, fui pra entrevista, fiz uma entrevista, foi super legal a entrevista, eu gostei bastante das pessoas que me receberam, tinha um filme bem diferente da outra agência que eu estava, era uma agência que era uma multinacional, então ela era da França essa agência, e tinha filiais, inclusive tem filiais aqui no Brasil também. E eu gostei, acabei até falando para o meu marido no dia em seguida, falei, nossa, é uma vaga super legal, não sei se eu vou ter todas as skills possíveis e tudo mais, mas foi super legal, bem que poderia. E depois de mais ou menos uma semana e meia, eu recebi a ligação que eu havia passado por uma segunda fase, no qual eu falei com o gestor, e aí ele me fez várias perguntas, querendo saber sobre meus conhecimentos mais técnicos, a nível de Google Ads, na época não tinha tanta experiência assim com o Google Ads, chamam de experiência com meta, mas não Google Ads, mas eu consegui desenrolar, ele rolou, eu fui chamada, e aí teve um contrato de um ano de trabalho, com a promessa que seria renovado, que não seria só desses um ano, e foi assim que eu consegui os meus trabalhos na área específica de marketing, o que foi mais importante e primordial foi a questão de atualizar o LinkedIn e também fazer um trabalho de pesquisa ali no país que você está em específico, quais os sites onde as pessoas dessa área buscam, e aí vale dizer que mesmo tendo em Portugal, a gente precisa ter o inglês muito aí nafiado, porque a comunicação lá, o marketing em si, vai exigir essa necessidade do inglês, então se você está pensando em ir para Portugal ou para outro país, talvez seja muito legal que você já começasse com essas aulas de inglês, porque irão te ajudar, assim, bastante em todo o processo que você for fazer, o LinkedIn vai ser uma ferramenta, um parceiro de vida para a questão profissional, então você pode utilizar ele também como um meio de canal, de adicionar pessoas no mercado, perceber a maneira como a pessoa está divulgando, às vezes pegar dicas do que eles esperam de currículo, então uma coisa que eu fiz também foi seguir uma galera de RH lá de Portugal para entender como eles queriam receber os currículos, como eles queriam receber, por exemplo, as informações, as vagas que estavam disponíveis, o que eles estavam esperando nos profissionais, uma outra dica também super valiosa é você fazer cursos em escolas que são renomadas na sua área, então também é uma maneira de você conhecer pessoas dessa forma, conseguir criar um networking e ir desenvolvendo isso para uma vaga de trabalho também, e, claro, sempre mostra o seu trabalho, às vezes coisas que a gente acha que é muito pequeno, em outro país pode ser muito grande.